Boa noite a todos, gratidão, gratidão por Jesus, por a gente estar aqui de novo, essa aqui é uma família, isso aqui é mais do que um centro espírita, isso aqui é um templo de amor, e já fazia um tempinho que eu não falava nas segundas-feiras, mas para mim é uma oportunidade muito boa, porque tantas pessoas que distribuem energia tão bacana, tempo de renovação não é uma palestra, é um convite, e como a mensagem abriu, é tempo para renovar, porque alguma coisa está, precisa mudar, está envelhecida, e a gente tem esse poder de se renovar, como a gente vai abrir com uma rápida reflexão do apóstolo Paulo, que a gente precisa sempre reformar o homem velho, a mulher velha, trazer um homem novo, a mulher nova, a gente precisa repensar os nossos valores, o curso da nossa vida, os nossos sentimentos, e vamos para essa profunda reflexão que é um convite de Paulo, não se conformeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para nós? O que Deus quer para nós? Não tem resposta errada, não, pode ficar à vontade, não se libam, eu sou o mais tímido desse grupo todo aqui, então se eu estou aqui falando, vocês podem ficar totalmente à vontade. O que você falou, Ivete? Felicidade. Felicidade, muito bem. O que mais que Deus quer para nós? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nosso progresso até nos tornarmos puros. Nosso progresso até nos tornarmos puros. Muito bem, esse é o destino final. Mas é nessa linha mesmo. Deus quer, vamos usar a felicidade como um ponto de referência. Nós todos somos destinados, destinados à perfeição, à felicidade, serem completos. E o interessante é que no começo aqui do Covid, de reflexão, ele coloca uma condição. Mas, para isso, a gente precisa viver mais o Deus que está dentro da gente. A gente precisa experimentar e comprovar o que Deus quer para a gente. Então, ele fala, não se conformeis ao padrão deste mundo. Então, Jair já começa falando que existe uma condição. Mas, transforme-se pela renovação da sua mente. Então, o nosso espírito está na nossa mente. Este corpo físico é só um envoltório. A gente gosta de falar poeticamente. É um barco. O nosso espírito está nesse barco que caminha por essa jornada. E a gente vai, como a nossa amiga disse lá atrás, a nossa irmã, a gente vai nessa jornada da purificação. E o que lembra a Joana de Ângelos, ela tem um poema muito bonito, que se chama A Morte Não Existe. E, no final da poesia, ela fala que o corpo morre para libertar o espírito para essa jornada de purificação que a gente é destinado. E, invocando Joana de Ângelos, quando a gente fala, não se conformeis com o padrão deste mundo. Joana de Ângelos, neste livro, Sua Iluminação Interior, ela coloca a seguinte reflexão. Para onde rumo a sociedade contemporânea que pretende haver alcançado o grande patamar da cultura, da tecnologia, do conhecimento, mas se encontra destituída, dos significados profundos da dignidade, do auto-amor, confundindo com a presunção e a violência. Vocês concordam? Tanta tecnologia, tanto amor dentro de casa, tanta miséria, tanta violência. Hoje, a gente tem equipamentos, a gente tem mídia, a gente tem... A informação é rápida. O mundo está... Nós estamos mais próximos do mundo. Mas, a gente continua muito longe dos seres humanos. A informação, a tecnologia, a cultura, tudo o que está acontecendo. Hoje, teve um tiroteio lá perto de Winter Garden. Dois minutos depois, a gente... Minuto e meio depois, a gente já tinha uma notificação no celular, teve um shooting lá, fechou o tal do Rawlings College, não sei o que lá e tal. Dois minutos depois. É incrível, não é? É o Winter Park. Então, outro ponto de violência. A gente convive com essa situação de violência, mas isso é porque nós ainda estamos nessa nossa transformação. O que Paulo colocou faz parte dessa progressão da nossa migração de um mundo, de uma sociedade, de uma humanidade que está no mundo. O mundo é feito por nós. Nós estamos passando de um plano mais imperfeito para um plano de regeneração. E, para a gente se regenerar, a gente precisa transformar, a gente precisa mudar as nossas ideias. A gente precisa que o nosso espírito dê uma acordada e tente fazer mudanças. Porque a nossa rotina, a forma que a gente está fazendo as coisas, a gente não está ainda onde a gente deveria estar. Para a gente dar um pouquinho mais de luz a essa mensagem da Joana, que é também um chamamento de reflexão. Vamos lembrar um pouquinho do que é o sentido da dignidade, o significado, do auto-amor e da presunção. Porque, às vezes, passa meio batido. E é bom a gente pensar no porquê que a gente está passando por isso. Saber da causa para a gente entender o efeito. De acordo com os significados da dignidade, a qualidade moral, que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. Vem do latim dignitate, que significa honradez, virtude, consideração. Grifado lá a qualidade moral, que infunde respeito. E esse é o grande ponto. A gente ainda tem dificuldade de nos respeitar, para a gente respeitar o outro. Se não existe respeito, tem muito pouco espaço para o perdão, para o amor. E o respeito é bem básico. Faz parte da nossa dignidade. Já está impresso no nosso DNA. Faz parte do nosso código de honra, de justiça. mas aquela justiça que não é uma justiça nossa, é uma justiça superior ao que a gente vive. A autoestima. A autoestima, o autoamor, é a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade. Ou seja, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. E é uma grande infelicidade que a gente ainda tem muito problema. A gente, às vezes, quando a gente pensa no problema dos mundos, às vezes a gente se exclui. Mas é bom sempre a gente fazer um exame consciencial, para a gente se incluir nessa equação, porque, muito embora a gente se encontre bastante equilibrado, existem momentos nas nossas vidas que a gente encontra ainda alguma oportunidade para melhorar. Por mais bons e bem zen com a vida, a gente nunca pode se subtrair de fazer esse exame de consciência. A presunção. Esse é o pior problema. A gente tem esse problema de fazer julgamento de tudo. A presunção é uma preposição. Uma preposição que costuma tomar como verdade uma suposição. Algo que ainda não foi confirmado ou comprovado, mas que é alvo de especulação. Também o ato de vangloriação excessiva do ego. Eis um grande problema. Não vamos nem falar da vangloriação do ego, da gente ser ególatra. Vamos falar dessa situação do pré-conceito, do pré-julgamento. Da gente achar que a gente sabe a verdade e, às vezes, a gente acha que a nossa verdade é toda a verdade. Quando a gente faz isso, a gente se distancia de Deus, que é a verdade absoluta, que é o amor absoluto. Às vezes, a gente faz, caminha uma certa distância e a gente acha que é o suficiente. Porque, dentro dos nossos conceitos, dentro dos nossos valores, dentro da nossa dignidade, a gente acha que fez o suficiente. Ou que a gente está vivendo suficientemente. Mas, não está. Vamos falar um pouquinho das consequências da violência e da presunção. Joana de Anjos falou para nós, deixou o COVID, a reflexão, que o grande problema nosso, e nós estamos falando em coletividade, e o exercício é bom para a gente fazer, vamos tentar aplicar de forma pessoal, mas eu estou falando de forma coletiva, e ela falou que o problema da nossa humanidade é que a gente está destituído de auto-amor e dignidade, básico. Porque a gente trocou por violência e presunção. Exemplos de violência com a gente mesmo. Suicídio. Olha só essas taxas horrorosas. 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. E desses, 25 atentados por cada morte. Ou seja, existe, além do suicídio, o atentado ao suicídio, que é uma grande violência também, que chega a esse final. E aí, o que chama muita atenção aqui é isso aqui, a faixa de idade. Na faixa de idade, dos 15 aos 29 anos, é a segunda causa mortes. De todas as causas de morte, o suicídio nessa faixa etária é a segunda causa das mortes. E só aqui nos Estados Unidos, 45 mil pessoas morrem por ano. Agora, não é interessante o fato de, dos 15 aos 29, são 15 anos, né? É a primeira fase adulta nossa, né? A gente, 15 anos, a gente está pré-adulto. Os 18, legalmente, a gente já tem uma maioria, como é que chama? Maioridade, perdão. Graças. Graças. É o fato de a gente estar aqui. Tanto tempo, a gente fica meio internacionalizado, né? Mas, dos 15 aos 29, é a primeira fase da nossa vida, que a gente conhece o amor da nossa vida, o primeiro emprego, os outros empregos, um casamento. E a nossa vida acontece nesses primeiros 15 anos. E aí, o que acontece? Existe, eu acho que todos nós podemos concordar que, pelo fato desse grupo, nessa faixa de idade, está cometendo, tirando a própria vida, cometendo essa violência, as bases do amor, da dignidade, do respeito, estão muito inferiores. E o problema da presunção é essa, né? A presunção é quando a gente acha que a nossa verdade é a verdade completa. É uma, é uma, é um desligamento com tudo que o plano superior traz para nós. Porque o plano superior traz para nós amor, traz refazimento, a gente está mal, se a gente, se a gente estiver aberto, não importa a pior situação que a gente esteja passando. A gente vai receber. Mas, quando a gente passa por essa, essa fase da gente viver somente o nosso eu, mas aquele eu externo, a gente não vive o ser espiritual que nós somos. Porque, para receber toda essa, o que a gente precisa, em momentos de crise, a gente precisa viver o eu interior. Porque o nosso eu sensorial é esse mundo, é isso que o apóstolo Paulo disse, né? Não se conforme com as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo é como se fosse uma vibração muito, são as rotinas, são os valores materiais e tudo. E dentro da gente mora uma usina enorme de força, de força. E a gente passa a maioria do tempo ignorando. Vamos para outra. Olha a taxa de divórcio, olha que beleza. 60% na Europa, nesses países, Portugal, Espanha, Luxemburgo, e na Bélgica chega a atingir a taxa de divórcio 70%. Ou seja, a cada 10 pessoas que se casam, 7 não querem mais olhar uma para a cara da outra. Aqui nos Estados Unidos é 53%, no Brasil 46%, estamos chegando perto. Ou seja, nos Estados Unidos e no Brasil deixando uma média de 50%, ou seja, a cada dois matrimônios, a cada dois casamentos, um não dá certo. Pode ser nos primeiros anos, pode demorar mais, mas há um tempo a gente já não aguenta mais o nosso companheiro, a nossa companheira e a gente vai para a outra. O fato, divórcio é normal, é um direito, faz parte. Mas esses números indicam que existe ainda muita presença, estou falando de novo, coletividade, a gente aplica, a gente usa as coisas na nossa intimidade conforme a gente acha melhor. Mas, como humanidade, a gente está se tolerando muito pouco, a gente está dando muito pouco crédito pelo que a gente chama de amor. A gente tem um conceito de amor, mas depois, quando a gente começa a viver no dia a dia, a gente muda o conceito. Às vezes, muda muito rapidamente, não dá chance, não tem tolerância, não tem paciência, não tem caridade. E não tem caridade, quando a gente não tem amor para a gente mesmo, a gente não consegue dar amor para o outro. A gente tem muita presunção e a gente acha que nós não somos suficientes, a gente acha que o problema é com a gente e, às vezes, o problema é mesmo, mas a gente também não acha qual que é, o que a gente precisa fazer para sair daquela situação, a renovação. Nós temos aqui uma situação que é uma campanha. Nós estamos, o mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E é uma situação, como a gente está vendo aí, está se alastrando, a gente precisa, todo mundo, trabalhar uma forma de conscientização, vibrar, o que a gente puder fazer para a gente mudar essa vibração que está acontecendo no nosso planeta, a gente precisa. Mas eu vou passar um vídeo que é bem curtinho, ele é meio forte, tá? Mas a gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. A gente não tem como não assisti-lo, porque faz parte da presunção. E essa é uma das grandes, a gente fica procurando a nossa missão, mesmo que a gente não seja pai, a gente tem um relacionamento que a gente influencia outras pessoas e a gente está formando a nova geração, pelos nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, o que seja. Mas as crianças vêm e as crianças fazem. E é isso que a Joana de Anjos está dizendo, que infelizmente nós estamos trocando esses valores, da dignidade, do auto-amor, o que não tem como a gente ter compaixão se a gente não tem esses valores básicos. A gente está trocando pela essa presunção, ou seja, que a gente tem o nosso senso de justiça e o nosso senso de justiça é o que vale. E a gente não dá espaço para os outros. E a gente não está aqui nessa nossa encarnação, nessa nossa jornada, esse nosso espírito não está nesse barquinho aqui só para a gente passar e ter uma vida tranquila, a gente fazer alguma coisa. A gente está aqui basicamente para fazer duas coisas, para resgatar e para progredir. A gente não pode resgatar, porque nós temos os nossos débitos, se a gente não tiver perdão. Se a gente não pensar no perdão todos os dias e refletir todo o tempo, se a gente está perdoando o suficiente, se a gente não está usando o julgamento de forma que bloqueia a gente o perdão. Então, se a gente não tiver perdão dentro da gente o tempo todo, a gente vai estar usando o julgamento, porque, fisiologicamente, o nosso cérebro, o nosso corpo externo, mas que é essa máquina, e que às vezes ela toma até conta, se a gente não prestar atenção, fisiologicamente, a gente entra no estado de rotina. O corpo precisa de rotina, o corpo precisa de respiração e os pensamentos acontecem de forma automática. O nosso coração bate de forma automática. Então, isso são rotinas que o corpo precisa para a gente ficar equilibrado fisiologicamente. Mas, espiritualmente, é outra coisa. Espiritualmente, é outra conversa. Então, a gente não pode deixar de conversar com a gente mesmo, falar com o nosso espírito, olhar a situação de um prisma em que a gente coloca Deus como o autor e como o maestro da nossa vida. Então, a gente está aqui para o resgate e para o progresso. Se a gente não tiver perdão, a gente não vai ter amor. A gente pode amar quantas pessoas ou quanto for que a gente tem para amar. E, como disse Jesus, se está indo para o altar, nem vai para o altar. Se você tiver uma contenda, se você tiver um problema com o seu irmão, se você tem um problema de perdão com o seu irmão, se você não perdoar o seu irmão, não adianta. Então, Deus é um Deus que pede esforço da gente. Vamos passar aqui para o próximo, que, quando a gente fala da caridade moral, a gente tem esse conceito também da Joana de Ângeles aqui, perdão, esse aqui é do sinal verde. É bem simples, mas é exatamente o que a gente está falando. Se você não pode tolerar, entender, abençoar ou ser útil para oito ou dez pessoas no ninho de sua casa, como cumprir seus ideais e compromissos nas áreas de elevação da humanidade? O André Luiz escreveu esse livro nos anos 50. Então, a minha família, nós fomos em dez. Então, fazia sentido hoje. O ninho familiar tem quatro, cinco, seis, no máximo. Três. Às vezes, dois só também. Mas, a mensagem aqui é o seguinte, se a gente não consegue criar paz dentro de casa, como que a gente vai ser? Se a gente não consegue ser um instrumento de Deus, aquela relação de São Francisco, que faz ser o seu instrumento de paz e de amor, se a gente não consegue ser instrumento dentro de casa ou com as pessoas da nossa convivência, a gente não vai conseguir fazer isso para a humanidade, porque, às vezes, a gente tem isso dentro da gente, a gente quer doar, a gente quer viver em fraternidade, a gente quer o melhor das pessoas, mas a gente precisa olhar dentro da gente primeiro, ver se a gente está fazendo a nossa parte e aí é o convite, né? Renovar, é tempo de renovar. Tempo de renovar não é uma vez por ano, não é uma vez por mês, não é uma vez a cada seis meses, é todo dia, é todo minuto que a gente se pega fora da estrada que a gente deveria estar. Muitos crimes e muitos suicídios são realizados sobre o pretexto de honra, carinho e dedicação para o mundo familiar. E aí vem o outro nosso grande problema, que é o orgulho. Às vezes, a gente tem tanto orgulho que a gente não consegue, é difícil perdoar, porque ninguém quer dar o braço a torcer, e fica todo mundo com o braço duro, e dizem que dois bicudos não se beijam. Então, às vezes, a situação de a gente ficar bicudo, vocês conhecem o termo bicudo? Está muito antiquado? Vocês conhecem o termo? Dois bicudos não se beijam? A gente precisa se beijar, gente. Como que a gente com o braço duro vai se abraçar? O braço é torcer, não é quebrar o braço. É pensar, mas será que eu posso... Pensa no lado bom das pessoas. Ninguém é tão mal assim, que a gente já não teve tanto amor, tanta estima, tanta consideração, que a gente não pode dar um crédito. É caridade. Caridade é ser benevolente, é ser indulgente, e perdoar as ofensas. Como que a gente se atreve a rezar o Pai Nosso, e pedir com tanta frequência, perdoar as nossas ofensas, como nós perdoamos os outros, quando, na verdade, a gente tem uma fila de pessoas que a gente precisa perdoar. Esse perdão não é somente aquelas pessoas que nos feriram muito, não. São, às vezes, pessoas que a gente não consegue tolerar, de repente, não fez nada para a gente, é só porque a gente não consegue. Não me dou para aquela pessoa. Não quero saber de estar perto daquela pessoa. É exatamente aquela pessoa que mais a gente precisa na nossa vida. Às vezes, as pessoas são críticas, e a gente não gosta de ouvir crítica. Mas a gente precisa. A gente precisa. Mas o fato de a gente estar fazendo julgamento o tempo todo, a gente se distancia. Em vez de a gente construir pontes, a gente está construindo paredes, carreiras. Qual que é a resposta dessa pergunta do Livro dos Espíritos? Vocês se lembram? Dentro dos vícios, qual o que se pode considerar radical? Qual que é o pior? O pior dos nossos vícios? Quem se prontifica? Orgulho. Orgulho? Perfeito. Vocês concordam com o orgulho? A vaidade... Na verdade, o orgulho é filho do egoísmo. A resposta correta é o egoísmo. Porque o egoísmo é bem complexo. O egoísmo é quando a gente vive só a nossa verdade. A gente é independente. A gente não precisa de ninguém. A gente vive só para a gente. Então, aí vem o orgulho. O orgulho é produto, a vaidade, o orgulho é produto do egoísmo. Quando a gente se coloca no centro, nós estamos sendo egoístas. A resposta dos Espíritos. Temos lhe dito, muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. E aí a gente precisa estudar quais os vícios que a gente tem e vereis no fundo de todos que há egoísmo. Por mais que lhes deem combate, não chegareis a estirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Segunda parte dessa resposta. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando a perfeição moral, deve expulgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, o egoísmo realmente é esse grande problema. Alguém gosta de barata? Em casa? Não, não é? Barata, tem gente que, tem vários amigos que não só não gostam de barata, como tem pânico, pavor. Vários, não é? Mas, a barata, ela tem uma, ela, dentro dessa nossa reflexão, a barata, ela tem até um propósito que nos ajuda, é impossível. atacar-lhes o mal pela raiz. Eu fiz questão de sair dali um pouquinho para sentir a vibração de todo mundo. Porque, eu tenho bastante coisa na minha garagem, várias caixas que eu estou lá faz um tempo para dar uma organizada, barata, aí apareceu uma baratinha. Tipo assim, só para me olhar na cara, olha, estou aqui. Aí, barata, não? Eu dei uma leve organizada, passei um veneno, aí, achei que estava bem. Aí, passou um mês, apareceram umas, duas outras baratas. É tipo assim, você nunca vê as baratas, mas você chega, elas estão lá olhando para você assim. Sabe como que a gente cura da barata? Passando o veneno, fazendo o paliativo, a gente não vai cuidar da barata. Você tem que ir lá, tirar todas as caixas, tirar. Tem uma causa, a barata não aparece do nada. Não, ela pode até aparecer do nada. Então, vou retificar, ela pode aparecer do nada. Mas, para a gente cuidar do problema da barata, não adianta fazer paliativo. Você tem que atacar pela isso. No meu caso, eu tenho que ir lá, tirar todas as caixas, tenho que limpar aquilo lá, passar um negócio lá e dar uma organizada, encontrar onde que elas estão morando. Isso é tudo um paralelo para a gente pensar que os problemas que acontecem na vida da gente, duas coisas, tem um motivo e eles impulsionam a gente a fazer alguma coisa. No meu caso, particular, eu sei que eu tenho uma situação lá que estou precisando dar uma organizada naquela garagem. Ela veio lá e me deu aquela lembrada. Às vezes, o que acontece quando a gente usa muito paliativo, quando a gente usa muito superfície para contornar o problema que a gente tem na nossa vida, a gente não está atacando a causa dela. A gente vai conviver com aquele problema e aquele problema vai continuar, ele vai crescer. Até um dia que a gente vai ter que se mexer e vai ter que cuidar daquele problema, atacar a causa, senão vai ser um ciclo vicioso. Mas, o Kardec, ele faz uma pergunta na sequência, porque é uma pergunta e uma resposta bem filosófica, o egoísmo, mas a gente tem dificuldade. Mas, eu não sou egoísta, eu não sei como combater o egoísmo. Não é uma coisa natural, a gente ter um pouquinho de orgulho, de orgulho. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos é, então, como que a gente faz? Como que a gente faz para combater o egoísmo? Qual que é a maneira mais eficaz que a gente pode ter essa vida moral, a gente pode continuar essa linha do progresso e a gente não pecar pelas mesmas coisas? Aí, a resposta é bem simples. já vou tê-los dito, já vou-los dito um filósofo na antiguidade, conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Só que aí, o problema da gente conhecer a si mesmo, e eu coloquei aqui um quadro, se a gente pegar a nossa vida, e não sou eu, mas poderia ser, lembra que a gente estava falando lá daquela fase dos 15 anos? Suponhamos, a cada 15 anos é uma fase dessa, não? 15, 30, 45, 60, e aí vai. Uma vida, eu me dei aqui bastante vida, não é? Mas, nesse período, o que que acontece? A vida, a vida, as fases da nossa vida é um chamamento para a gente fazer modificações, para a gente se renovar, porque alguns conceitos que nós temos quando a gente está na nossa primeira fase, são conceitos ainda incompletos, é por isso que a nossa, as duas coisas que a gente veio fazer aqui, a gente está nessa jornada, e a gente já vem fazendo já bastante tempo, a gente vai continuar fazendo, mas vai chegar um momento que a gente não vai precisar ficar repetindo encarnação atrás de encarnação, reparando as mesmas arestas que a gente não conseguiu, porque a gente precisa cuidar do nosso resgate e do nosso progresso. Então, o nosso progresso é progresso não só intelectual, é progresso emocional, é progresso espiritual, é progresso da gente se encontrar mais dentro de nós mesmo, e o progresso e a parte do resgate é totalmente a parte do perdão, é como se a gente precisasse e a gente precisa passar por várias situações em que as situações se apresentam para a gente, que a gente tem sempre uma escolha, ou eu perdoo, ou eu ignoro, ou eu vou me aborrecer. Geralmente, a gente fica mais nas duas últimas, a gente não perdoa sempre. E a gente pode passar uma vida inteira dentro desse conceito e a gente não consegue passar por ele, a gente tem obstáculos interiores. E aí, como a minha intenção aqui foi trazer, a gente tem problema, mas a gente tem resposta, o espiritismo tem resposta e a gente, eu, coincidentemente, num estudo que nós fizemos na terça-feira aqui, tem uma mensagem maravilhosa do Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, que se chama Nossa Cruz, porque todos nós temos a Nossa Cruz, concordam? Sim. O que é a Nossa Cruz? Qual que é? A gente mesmo. O que mais a gente pode falar que é a Nossa Cruz? Carma? Uma proposta? Uma proposta que está em cada um. O que mais, gente? Vamos falar da Nossa Cruz um pouquinho, para a gente aliviar o peso quando o Emmanuel falar com a gente. Resgate, ótimo. Pecados? Escutei pecados? Ok. Que pecados? Obrigado para eu trazer pecados, porque pecado significa errar o alvo. E é exatamente isso que a gente continua a fazer, a gente faz o tempo todo, né? A gente sabe qual que é o caminho, mas a gente quer seguir aquela outra estrada ali, aquela outra estrada e de repente eu vou chegar mais rápido. A gente tem essa tendência de cortar o caminho, errar o alvo. Então, vamos para a mensagem do Emmanuel, se chama Nossa Cruz. Vamos ler juntos aí. E o Emmanuel começa a reflexão do Evangelho de Marcos, se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja e aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. ninguém conquista algo sem esforçar-se de um modo e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Todo mundo familiar com a palavra sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. é exatamente isso que a gente está falando desde o início aqui da nossa reflexão da noite. A gente, enquanto não procura viver o nosso ser interior e é um convite, que é uma necessidade que a gente tem de fazer todos os dias, a gente vive com a cabeça cheia de problemas. Desnecessariamente. Encarnados e desencarnados jungidos à terra vinculam-se todos ao mesmo positivo de progresso e resgate. No círculo carnal a cruz é a dificuldade orgânica, a doença, o degrau social, o parente infeliz, etc, etc. No plano espiritual é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. É isso que acontece com a gente. A gente vai, no mundo espiritual a gente desencarna, vai, a gente passa um período de aprendizado, a gente recapitula a nossa vida, a gente vê, a gente errou, a gente tem a caridade, o amor de tantos mentores, de tanto espírito benevolente, nos instrui, nos ajuda, a gente, no nosso próprio livre-arbítrio, a gente constrói um novo plano reencarnatório, aí a gente vem, mas nós somos nós mesmos ainda. Aquilo foi só, a gente absorve aquilo que a gente quer e o que a gente se identifica e o que a gente acha que a gente dá conta. Temos, pois, a coragem, temos, pois, a coragem para poder seguir, acho que está, alguma coisa falhou ali, a coragem precisa de, temos, pois, a coragem precisa, grato, muito obrigado, temos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio da ressurreição e vitória. Troque-se a palavra ressurreição por transformação, tá, pela essa renova-te, renova-te, a vitória é garantida, mas existe um processo de renovação. Para isso, porém, não nos esquecemos de que será preciso ouvidar o egoísmo, que é o exercício constante, em que instante e tomar a nossa cruz. Isso está lá no Palavra de Vida Eterna, mensagem 74. Aí, eu acho que o computador, ok. Como adquirir o equilíbrio e a serenidade? Então, nós temos aqui, colocamos aqui três coisas básicas, né, porque aqui não é só a gente está fazendo um discurso de moralidade, a gente tentar relembrar nós mesmos e eu me incluo também, sou um grande procrastinador, então, não estou aqui para ser, né, tudo que está ali eu faço, eu sou o primeiro a fazer tudo errado, mas a gente está aqui para aprender, a gente é, né, o Espírito é aquele que faz esforços constantes para tentar cuidar das nossas imperfeições. Equilíbrio e serenidade, cuide de sua saúde, está na base da pirâmide, tem três coisas que a gente precisa fazer, cuidar da nossa saúde, aí a nossa saúde física e mental, né, harmoniza-se mental e emocionalmente e eleva-se espiritualmente. Se a gente cuidar, fazer da pirâmide, cuidar da base da pirâmide e ir subindo, automaticamente a gente vai chegar naquela elevação espiritual. Vamos para a primeira base da pirâmide. Dica somente, tá, aqui não é tudo que a gente precisa fazer, pode fazer mais, mas na saúde a gente precisa evitar a procrastinação, que é aquela coisa da gente ficar adiando, a gente precisa se cuidar. Vá ao médico, ao dentista, ao terapeuta, tenhamos disciplina na nossa alimentação, façamos exercícios físicos, essa máquina vai parar se a gente não, né, se a gente troca o óleo do carro a cada três mil milhas, porque senão o motor vai ficando seco, a gente vai, precisa de manutenção, precisa cuidar do corpo. Higiene, limpeza e cuidado, prudência, livre-se dos vícios, procure ajuda. Existem alguns vícios que a nossa dependência química ou dependência de vários fatores, a gente não consegue dar conta, a gente precisa procurar ajuda, a gente precisa vencer o orgulho para a gente passar em cima disso, a gente precisa parar de ser esse, essas pessoas igual disse o Emmanuel, né, que a gente vive com a nossa cabeça atormentada de problemas, a gente precisa cuidar desses problemas, porque eles vão ser aquelas baratas que vão virar um batalhão delas e a gente não vai conseguir vencer. Vamos para a próxima parte, harmonize-se mental e emocionalmente, mantenha suas finanças e projetos em ordem, planeje e não se comprometa mais do que pode, evite excesso. Porque é a primeira coisa que está ali, porque a gente precisa, às vezes a gente comete tantos compromissos financeiros, que aquilo vira um problema, um caos, a nossa vida pode virar um caos se a gente não tiver um equilíbrio que a gente não consegue administrar o que a gente precisa dentro das nossas limitações. Muitos nutram bons pensamentos, substitui os tristes e amados pelos felizes. A nossa vida é pensamento, pensamento é força, pensamento é a expressão do nosso espírito. Não dizia aquele grande pensador, penso por isso existe, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, só que o nosso corpo fisiológico pensa mais de 50 mil pensamentos por dia, a gente precisa pegar o que é lixo e jogar no lixo. E o que é bom a gente não tem, mas a gente precisa ficar examinando, a gente precisa conversar com a gente, meu Deus, o que eu estou pensando agora? O que está passando na minha cabeça? Se é bom, segura, se é ruim, imagina um cesto de lixo na sua cabeça, visualiza aquele pensamento entrando naquela caixa de lixo, dando uma descarga e manda embora. Harmonize-se, procure boas companhias, alegres de boa conduta, cultive os bons hábitos, elimine os maus, procure ajuda. Seja produtivo e positivo em tudo o que faz, tenha calma, evite conflitos desnecessários, trabalhe dignamente, respeite e ame sempre. Amor é tudo que a gente precisa para nutrir uma vida equilibrada, harmonizada. Não existe amor sem perdão e não existe perdão sem amor. Esse é o exercício que a gente precisa fazer. Aí a gente chega aqui nessa última, no topo da pirâmide. Converse com Deus, peça, entregue, silencie, medite e agradeça. Perdoe, ajude, compartilhe, ame sempre, reforme, reforme-se, estude, recomece, transforme-se. Uma boa maneira da gente fazer isso, e eu apliquei isso comigo, faça a rotina dos 21 dias, procure acordar uma hora mais cedo para dedicar aquele tempo para você. Eu tinha muita dificuldade em ser bem organizado e muitas coisas acontecendo. eu comecei porque a gente precisa de 21 dias para começar um hábito virar um hábito. Tem que ser disciplinado. Eu já estou na minha segunda fase, na minha segunda fase, 21 dias. Mas acorda, porque quando a gente acabou de acordar, levantou da cama, a gente ainda está com o espírito, ainda está voltando, a gente está indo um pouquinho no mundo espiritual, está entrando, está começando o dia. Faça uma oração, fazer isso. converse com Deus, peça. Lembre que Jesus falou que a pessoa que é mais justificada não é aquele que fica se vangloriando, que eu sou uma pessoa boa, me ajude porque eu quero ser melhor. Não, Senhor, eu sou pecador, me ajude, está tudo errado na minha vida, eu preciso de ajuda, peça ajuda. Se a gente não pedir ajuda para Deus, não adianta a gente pedir ajuda para ninguém. O importante não é pedir, é saber ouvir. acorde essa uma hora, faça a meditação, a meditação, depois que a gente fez a prece, que a gente entrou em contato com Deus, com o plano espiritual, com os nossos anjos da guarda, a meditação vem logo depois, a meditação é uma tranquilidade, aquela paz, pensa em nada, a meditação da yoga é aquela meditação que você não pensa em nada. E a propósito, hoje, meditação é uma coisa que você vai no médico, o médico fala, você precisa fazer uma meditação. Antigamente, só dava remédio, falava, tem que fazer exercício físico. Agora, você vê que tem a academia de yoga a cada esquina, porque é uma coisa presente, está comprovado, se nós não fizermos esse silêncio interior, as nossas funções orgânicas não funcionam bem. A gente vai chegar ainda que a gente vai estar, essa meditação e o espiritismo, a gente vai estar caminhando junto. Quem sabe até lá a gente vai ter tantos espíritos, agora a gente tem a academia de yoga, mas os orientais estão à frente disso, o que é bom. Então, faça isso. E, para terminar, para encerrar a nossa conversa, essa é uma das fotos que eu uso bastante, eu acho linda, a vibração que a gente recebe, essa aqui é a nossa família, a gente precisa do perdão e da compaixão, mas isso começa em casa. O dia que a gente começar, a gente fazer isso e a gente sentir que a humanidade é a nossa família, a gente conseguir abraçar as pessoas, ter esse amor que a gente tem pelas pessoas que a gente gosta, a gente vai ter mais perdão e mais compaixão. E é assim que a gente vai construir mais fraternidade e caridade. Obrigado pela caridade de vocês de me ouvir essa noite. Muito bom estar com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.